Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Entrai diante Dele, cantando jubilosos. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará. Dizem-nos quem é este Rei da glória. É o Senhor o valoroso, onipotente, o Senhor o poderoso nas vantelhas. Ó portas, levantai vossos trontões. Elevai-vos bem mais alto antes das portas. A fim de que o Rei da glória possa entrar. Dizem-nos quem é este Rei da glória. O Rei da glória é o Senhor onipotente. O Rei da glória é o Senhor Deus do Universo. O Senhor Deus do Universo. Demos glória a Deus do Universo. Demos glória a Deus do Universo. Demos glória a Deus do Universo impotente e a seu Filho Jesus Cristo. Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém Entrai diante dEle Cantando jubilosos